Música Já tá filmando, viu? Ah, já tá valendo? É, tem que arrumar muita coisa aí? Não Vamos lá? Vamos nos apresentar? Eu sou a Aniela O que mais você quer saber? Não, é o seguinte, eu estive aqui há dois anos E eu descobri uma coisa fantástica que é a ecoenzima Sim Que você já explicou como faz no seu canal, né? Música de interior Então a gente vai botar o link para as pessoas Tá na descrição do vídeo Para vocês quiserem aprender a fazer Aprender a fazer, até aprender a usar Porque lá no nosso canal, se você digitar, tem curso completo de ecoenzima Que é com a Samanta, a pessoa que me ensinou a fazer Então lá tem tudo para que serve, como faz e as mil e uma utilidades Então não vamos falar sobre isso Sim, não precisa Mas é um curso liberado esse? Tá, tá liberado para quem quiser assistir Tem mais de uma hora, acho que uma hora e meia de curso lá Que legal Tudo explicadinho Então, mas vamos dar o básico, né? Ecoenzima, você não precisa falar de mil e uma Mas de uma você vai falar Porque na verdade, você teve a ideia de fazer esse vídeo Porque você vai mandar de presente para a Adriana É, o Chico falou que a Adriana está com uns probleminhas de saúde Então a ecoenzima, a primeira coisa importante Principalmente essa aqui, tem a de uso interno e a externa Essa aqui a gente vai fazer, vai coar de uso externo Que é para fazer escaldapés Então como é que faz? Você vai pegar ela já filtrada, né? Já coada, que é o que a gente vai fazer aqui hoje E vai colocar umas, como essa está bem concentrada Umas duas tampinhas num balde de água Deixa ela agindo ali por 40 minutos Depois você esquenta essa água numa temperatura O mais quentinho que você conseguir, que a Adriana conseguir E esse escaldapés com a enzima Ela vai tirar do seu organismo todas as toxinas que você tem acumuladas Então claro, quanto mais a pessoa viveu, mais toxina ela tem acumulada Então, mas é porque a Adriana nem sabe direito o que ela tem Então, mas tirar toxina do corpo sempre é lucro Sempre é lucro, sim Então por isso que tem muita gente que quer saber da interna para tomar Ah, meu problema, sei lá, é no estômago Então eu quero tomar a ecoenzima Mas na verdade não adianta você tomar ela Se você tem um monte de toxina acumulada Então a primeira coisa que ela vai fazer é tirar as toxinas Ela tira até metais pesados do corpo A gente teve relato de um... Alguém até do canal que estava acompanhando essa coisa da ecoenzima Um senhor que ele foi procurar o médico e ele tinha umas febres Assim, do nada, ele começava a ter uma tremedeira e muita febre E aí o médico falou que era intoxicação por veneno Ele trabalhou na lavoura há muito tempo e usava veneno na plantação E isso ficou e o organismo não deu conta de tirar do corpo E o médico também falou que não tem nada que ele podia fazer E o senhorzinho ia ter que viver com isso para o resto da vida Alguém do canal indicou para ele o uso da ecoenzima Ele começou a fazer escaldapés e nunca mais teve os calafrios que ele tinha Então funciona mesmo Parece improvável, né? Porque é uma coisa muito simples de se fazer É açúcar, casca de frutas e legumes As coisas que a gente vai jogar fora Não vai fazer compra na feira para fazer ecoenzima É realmente o que você vai jogar fora É o que a gente chama de lixo orgânico, né? Então, mas é indiscriminado? Tem algum que não pode ser utilizado? Não Sendo fruta e... Tem que ser cru Não pode pegar arroz e feijão que sobrou do almoço Aí não pode Tem que ser coisa crua Cascas de vegetais crus E ele também serve para limpeza, é isso? Serve para limpeza Ele ajuda todas as substâncias químicas a voltarem para o seu estado original Então ele pega todo o produto químico que ia poluir a natureza E ele ajuda a decompor aquilo Então você pode misturar a ecoenzima no detergente Pode misturar nos produtos que você usa para limpar a casa Usar puro também, não? Pode usar puro também Puro com água, né? Ele é um bom catalisador Então ele ajuda a acelerar todo tipo de processo Inclusive esse de limpeza do corpo Serve para doenças de pele Você pode passar puro na pele Então tem várias aplicações Jogar no composto Talvez acelerar o processo Servir de um... Na composteira, você diz? Na compostagem, é Na compostagem a gente usa Você vai ver o que vai sobrar aqui Do que a gente vai coar Aí ajuda no processo Mas você pode usar até como fertilizante direto Até para proteger as plantas de praga Só que tem que ser muito diluído Porque pode queimar Para plantas em geral, hortaliças Pode ser uma tampinha dessas de garrafa pet Uma tampinha para cada dois litros Dois litros e meio de água Se for para flor Aí é bom que seja Acho que é... Menos ainda Mais diluído, né? Eu me lembro, acho que é um ml para cada três litros Então é bem pouquinho mesmo Para não queimar as flores Teve gente que colocou muito Queimou as orquídeas aí Não vai botar a corpinha Bom, o que você vai mostrar para nós É como se coar Como coar Ela já está aqui Essa aqui, ó Quando a gente acaba de fazer A gente põe uma palavra Que você queira energizar Uma coisa boa para a sua vida Que você queira atrair E aqui foi a data em que foi feita Então a gente fez ela em julho de 2020 Então ela está com dois anos já Então ela... O mínimo são três meses Para ela ficar pronta Mais indicado seis Se você puder esperar E essa aqui Como a gente tinha várias feitas Então essa aqui Eu pude deixar curtir por dois anos Então ela está super concentrada Tá, então Enquanto mais velho Mais forte ela fica Tá, legal Então... O pessoal tem muita dúvida Por isso que você quis mostrar Como aqui coou? Muito, de tudo, né? Inclusive quando começa a fazer Quando a gente abre assim Ela solta um gás Faz um... Vamos ver Essa aqui como ela já está há dois anos Essa aqui já está antiga, né? Ela já fermentou tudo o que tinha para fermentar Então o importante na hora de coar É não chacoalhar Porque senão o que está fininho Aqui embaixo Vai misturar E fica ruim de coar Entendi Então coa com cuidado Para não misturar O que já está fácil, né? Então a gente passa Numa peneira grossa primeiro Isso aqui é tudo pedacinho De fruta Casca de legumes Folhas Nada cozido Nada que foi aquecido demais E já decompôs, né? Nada animal Tudo vegetal Ah, é nada animal, né? É... Porque tem gente que pergunta Pode pôr peixe? Pode pôr ovo? Gente, tem umas coisas aí Que não decompuseram Apesar de dois anos, hein? É, então... Será que é casca de cebola? O que que é? Ah, é que... Você identifica, não? Tem bastante coisa Tem cidreira aqui Gengibre Aham Eu coloquei umas plantinhas medicinais Mais cítricos você colocar Mais perfumada ela fica Então essa aqui até nem tem tanto Tem algumas que o pessoal faz com bastante mesmo E fica bem cheirosinho Aquele cheirinho de casca de limão Casca de laranja Porque daí ele sobressai a outros cheiros que não são talvez tão agradáveis Porque se você usa muito folhas Tipo folha de alface Folha de qualquer coisa Ela tende a ficar um pouquinho mais fedida Um cheiro um pouco mais forte Sei, sei Aí as pessoas ficam meio Ah, não vou usar isso aí, não É estranho As crianças às vezes não querem usar porque é fedido, né? E folha de eucalipto você já colocou? Olha, não coloquei Mas pode colocar Porque tem várias propriedades medicinais, né? É Eu coloquei cidreira nesse aqui Coloquei acho que poejo, hortelã As coisas que tinha Eu pus um pouquinho Mas predominava aí o cítrico mesmo Casca de cítrico parecia Casca de... Então, uma coisa que é importante Tem que ter pelo menos 10 tipos diferentes De alimentos Ah Então não pode ser só laranja Tem que ser 10 tipos Porque você varia a quantidade de enzimas A qualidade também das enzimas Que tem na casca do alimento Diversidade é importante É Tem hora? Oi, fala Aqui já tá coado Aí, dependendo do uso A gente pode passar também no paninho Ah, tá É, se for pra fertilizante Ou pra combater pragas Pode ser dessa forma aí, né? É, então Porque aí ela fica mais fininha Mas mesmo assim, ó Assim eu já boto na garrafa E uso Porque aí ele vai decantando O mais fininho vai ficar em cima Mas aí se você quiser Bem filtradinho mesmo Você pode passar num coador de pano E aí ele vai tirar O mais grosso Deixar só o líquido mesmo Ah, você falou que vai demorar pra passar, né? Agora, esse pedaço aí, né? É, então Aqui demora bastante Porque o pano filtra bem fininho, né? Aí você deixa ele filtrando sozinho Até cair tudo Deixo aqui E aí eu deixei Parei uma garrafinha aqui A gente manda pra Adriana Então Vamos ver se ajuda Quer mandar uma mensagem pra ela? Adriana Olha, indico pra você Usar Como é a sua primeira vez Usar por 30 dias seguidos Então Você não precisa todos os dias jogar fora Você pode aproveitar Então você fez Preparou a água do Scaldapest Hoje Amanhã Você pode usar Esquenta de novo Usa mesmo Até dois, três dias Dá pra usar a mesma água Enquanto tiver com esse cheirinho Característico de vinagre, né? A hora que começar a mudar o cheiro Aí você joga no quintal Lava Usa pra limpeza Alguma coisa Requenta ele Então, né? Cada vez É Pode reaproveitar E com certeza Três coisas eu garanto Que vai te ajudar Já de cara Vai eliminar as toxinas Do seu corpo Vai regular o sono E o intestino As três coisas Que funcionam super bem Só de fazer o Scaldapest Todos os dias Eu posso usar também? Claro, Chico Imagina Eu acho que eu vou botar O pé junto dela Lá na hora É muito bom Que legal E tem que fazer o Scaldapest Por no máximo Quarenta minutos Porque depois disso O ciclo recomeça Ela para Não rola muito Não é muito indicado Então quarenta minutos Já tira o pé Porque eu era exagerado Eu queria fazer por duas horas Ah, para pegar mais efeito ainda Mas não adianta Porque aí Ela perde o efeito Então, mas aí Já pode começar a tomar também Concomitante Ou tem que esperar Primeiro limpar as toxinas É O indicado é Primeiro fazer o uso disso aqui Tanto no Scaldapest Quanto nos produtos de limpeza Porque essa Ela age mais rápido no corpo A interna Ela é mais lenta O processo dela Então primeiro usa essa aqui E a interna também Ela tem umas outras características Que é melhor começar Com doses pequenas Porque ela vai agir Onde você mais precisa Então por exemplo Se a pessoa tem um problema de pressão Ela vai agir na sua pressão Pode ser perigoso Então é melhor ir devagar Beleza Você já passou a dosagem No começo do vídeo E não passou? Não Da interna ou da externa? Da interna Você não passou? A interna eu indico Começar a tomar uma gota Num copo d'água por dia Isso, acho que você falou isso E depois vai aumentando Até uma colher por dia Legal Então é isso O recado está dado Vou só botar na garrafinha aqui E a gente manda para a Adriana Legal Eu agradeço Para ela ficar feliz Escuta então Mais informações Vocês têm Quantos? Você tem mais de um vídeo Sobre isso? A gente tem no nosso canal No Música de Interior Uma playlist Playlist Vamos colocar uma playlist Então Então a gente pode botar Na descrição A playlist Porque lá tem o curso Tem como faz Legal Não, e a gente coloca Aqui em cima também O link direto Para a playlist agora Aí as pessoas podem acessar E aí qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente ajuda A gente vai respondendo Então vamos dizer Que o canal Não é um canal natureba É um canal de música É um canal de música É uma música de interior Mas justamente A gente gosta De associar Tudo que é dos interiores E o interior da gente Principalmente Tem que estar bem limpinho Bem saudável Para produzir coisas lindas Exatamente Então está aqui Nossa ecoenzima Coadinha Essa é especialmente Para a Adriana Um beijão para você Que a gente se conheça Pessoalmente logo Se Deus quiser Para fazer música junto Obrigado gente Obrigado 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 Obrigado